A paz que excede todo entendimento, a paz do Senhor Muitas vezes nós temos andado e estando o Senhor, não sei a história de cada um aqui Mas no nosso dia a dia, nós temos muitas vezes se afastado do Senhor Mas eu gostaria de dizer para vocês que o Senhor está todo dia te esperando Em braços abertos, a sua misericórdia se renova cada manhã Essa canção que iremos cantar agora fala justamente da paz do Senhor Que só dEle podemos encontrar e possamos assim abraçar essa paz E estar nessa paz para todo o Senhor, amém Oh Pai, eu entrego meu ver em oração E com o meio do céu em Tuas mãos Para guiar e nunca me rolar Eu sei Eu sei O meu viver sem Ti é solidão Eu viver aqui no mar Maior azul De contigo a sentir Jesus Fugir E tentei esconder-me em Ti Tão sozinho Tão sozinho eu fiquei Aqui Senhor Não sabia mais como voltar Senhor Hoje eu quero minha vida Vem entender Nos seus braços de amor Descansar Senhor E sentir a vida A minha paz Em meu viver Essa paz Essa paz é que é Deus Que é Deus Oh 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 Fugir E tentei esconder-me em Ti Tão sozinho eu fiquei Aqui Senhor Não sabia mais como voltar Senhor Hoje eu quero minha vida E entregar Nos seus braços de amor Descansar Senhor E sentir a verdadeira paz Em meu viver Em meu viver Em meu amor E sentir a vida Em minha paz Em meu viver 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 Em meu viver